Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Opa, balancei aqui. Eu sou o Samuel Stadeira e trago mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje, cara, é, tá sendo bem diferente, que eu vou falar com vocês e trazem a variação, mas hoje é totalmente diferente, é uma coisa pessoal também. Vou falar aqui de uma pessoa que eu admiro, cara. Apesar que a gente é meio suspeito de falar, mas eu costumo ser imparcial, sim. Apesar que a gente puxa a sardinha pra lado da gente, mas, de quem tá próximo, né? Mas eu quero ser imparcial e autêntico, como eu sempre gostei de ser. Então, hoje, eu tô na casa da Simone. Ela saiu, eu fui na casa da mãe dela, do pai dela. Aí eu tô aqui fazendo esse vídeo escondido dela, cara. Tô aqui diretamente da casa dela, fazendo esse vídeo pra vocês aí, né? Já convido a você que tá chegando aí, a tá se inscrevendo, né? Deixando seu like, deixando seu comentário, ajudando e fortalecendo o nosso canal aí. E aqueles que já estão acostumados de estar aqui com a gente sempre, muito obrigado, beleza? A gente não cita os nomes não, mas a gente sempre tá ali olhando, respondendo comentários. Enfim, a gente tá sempre atento, beleza? Vocês tão vendo aí atrás, ó, essa aqui foi a primeira viagem que a Simone fez comigo, a minha namorada. A gente foi lá pra São Tomé, já tem praticamente... Em 2021 que a gente foi. Não, em 2022, eu nem sei. Faz tanto tempo que a gente não viaja, que as coisas não tão indo muito bem nada, né? Então, nem sei. Mas, enfim, eu vou deixar rolando aqui e a gente vai seguir no bate-papo aqui, beleza? Então, na verdade, eu quero fazer um convite especial aí a nossas camaradas aí, nossas amigas. Pode ser os amigos também, meus camaradas, mas em especial as mulheres, né? Quem mulher entende mais as mulheres do que nós. Então, eu quero fazer um convite a nossas amigas aí que tão assistindo, ou que vão assistir futuramente. Vocês tão lá, indo lá no canal da Simone, eu vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários fixados. E pra vocês ajudarem ela aí, dando sugestão, assistindo os vídeos dela, eu tô tentando fazer com que ela se desprenda. E que ela possa usar a internet em prol do crescimento dela financeiro, pessoal e etc, né, pessoal? A gente tá buscando coisa boa aqui na internet. E a gente conta com as boas pessoas aí que me acompanham, que tão por aí, né? Então, eu peço a vocês pra dar essa força pra ela lá, entendeu? Eu vou falar um pouco do que eu acho sobre ela, entendeu? Uma pessoa assim, eu tô com ela indo por três anos já, que ela tá superando, aguentando a pressão comigo aqui. Então, pra vocês verem que não é fácil, não. Só por aí, ela já merecia muita coisa boa. É claro! Então, galera, eu vou falar só o que eu posso, o que eu acho que eu posso, entendeu? Porque ela não tá aqui, eu não quero que ela fique triste e magoie ela, mas vou falar o que eu acho que eu posso falar, beleza? Então, a gente se conheceu, né? Eu tenho quase três anos já. E pelo que eu vi, foi uma pessoa que, desde muito nova, se virou sozinha. Tem que fazer o seu corre. Pessoal, desculpa a linguagem, né? Porque eu sou do morro mesmo, eu não vou falar da minha linguagem. Se vocês me entenderem, pode perguntar aqui que eu respondo no comentário. Então, eu vejo que ela faz o corre dela na moral, né? Sempre, sempre. Pelo relato que ela me contou. E, a partir do momento que eu estou com ela também, eu já pude comprovar isso, né? De perto. Então, assim, sei que às vezes ela não foi fácil, ela já teve os seus momentos de glória também. Aí que eu te falo, quando você tá na glória, meu amigo, todo mundo quer estar perto de você, né? Você é o maravilhoso, você é o máximo. Mas, quando você tá na merda, com o perdão da palavra, ninguém, ninguém, exceto exceções, está do seu lado. Aí que você vê quem é o de verdade, né? Então, assim, eu vi que ela já passou por poucas e boas, já teve aí embaixo, já teve em cima e embaixo. Porque a vida da gente é uma roda gigante, né? A gente tá em cima, tá embaixo. Infelizmente, deu uma guinada aí, né? Como afetou a vida de todo mundo nessa pandemia. Então, mudou a situação de muitas pessoas, entendeu? Tem gente aí que chora, lamenta pelos seus entes queridos. Até hoje eu, infelizmente, também perdi parentes, amigos próximos com essa porcaria, com essa doença lá dos arraios que veio aí pra atazanar a gente. Mas, graças a Deus, a gente superou, né? Mas ficou as sequelas, né? Pra algumas pessoas, o financeiro. E pra outras, ó, a saudade do ente querido, né? Mas, vida que segue. A gente que ficou aqui tem que batalhar, tem que lutar pra sobrevivência, né? E, desde já, aí eu já mando um abraço, né? Em geral, aí, que perdeu seus entes queridos, né? Infelizmente, a gente não pode fazer nada pra reverter isso, né? Pra trazer ninguém de volta, mas... Eu te falo uma coisa. Vamos seguir em frente. Igual eu no meu caso também. Apesar do financeiro ter ido pro Beleléu, ter perdido o parente. Vamos seguir nessa luta aí. Não importa se você esteja chorando, triste, mas não pare a caminhada. Vamos seguir. Então, galera, você vê que eu enrolo muito, né? Não me diga! Aí, continuando aqui, falando sobre a Simone. Então, eu vi aí, o corre dela faz tudo na moral. Ela entrega cadeiras, cara, serviço pesado. E tentou lanchonete, não deu certo. Porque, às vezes, se colava. Então, eu falo que tem coisas que você depende dos outros. Aí, é a pior coisa do mundo. Porque, às vezes, você depende da pessoa. A pessoa não pode te atender, entendeu? Faz do jeito que quer, como quer. Então, infelizmente, às vezes, é muito ruim depender dos outros. E ela tentou, cara. Fez ali, eu também tentei ajudar ela. Infelizmente, não deu certo. Deu prejuízo, né? E ela tá seguindo firme e forte com a loja. Aí, que eu entro com nossas amigas aí. Pra... Tá ajudando. Igual eu falei, sempre eu tenho batido essa tecla aí. Vocês estão, acho, devem estar achando até chato. Mas, eu prefiro pedir do que pegar, né? Então, como se diz, pedindo aí na moral mesmo, né? Eu gosto de pedir mesmo, né? É mais bonito do que pegar. E eu peço mesmo, entendeu? Eu tô pedindo aí pra pessoa tá aí tentando ajudar ela de uma forma. Ela fez o site com muito carinho, com muito amor. Ela tenta aí na... Como é que fala? No marketplace aí. Aí, às vezes, só dá bola fora, entendeu? Mas, não é por coisa dela, né? Porque, às vezes, o sistema mesmo que não permite, entendeu? O próprio marketplace, às vezes, cara, chuta a gente. Por quê? As grandes empresas estão indo lá, entendeu? As grandes fabricantes, as grandes importadoras. Então, pra que que ele vai querer esse Zé Mané lá? Pra que que ele vai querer a Simone lá, entendeu? Então, às vezes, fecha o círculo pra gente aí, ó. Quem vende marketplace sabe, viu? Quem tá começando agora. Você pode reparar aí que eles estão dando uma ênfase aí. Empresas gigantescas. Eles não querem perder tempo com o pequeno. Mas, como a gente é guerreiro, é brabo, a gente tá nessa briga aí, entendeu? O sol tem que brilhar pra todo mundo. Se não brilha, nós faz brilhar. Nós é temoso, nós é enjoado. Mas, briga. Ele vai ter que fazer. Mas, não admite ele brilhar pra muitos e pra outros, não. Nós faz ele brilhar pra todo mundo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então, a gente tá no nosso corre. A gente sabe que vai ser difícil, que não é fácil, né? E é isso, galera. Ela tá tentando superar aí, igual no último vídeo eu falei sobre o que aconteceu com a entrega dela. Ela é iniciante ainda. E eu vejo o empenho dela, cara. Fiquei altas horas aí. Eu vou até pegar o notebook dela aqui, ó. Tá vendo? Ela comprou parcelado, hein? Não sei quantas vezes aí. Meu notebook, minha vida. Que é assim, né, galera? Pobre, só compra parcelado, meu amigo. E não é vergonha não, tá? Se orgulhe. Vergonha é roubar e não poder carregar. É comprar e não pagar. Então, se você fez sua primeira parcel e pagou, meu amigo, é seu. Se orgulhe. Você tá fazendo bonito. Aí ela fica altas horas no notebook e quebra a cabeça daqui. E já pagou custo também. Tem muito charatão na internet aí. Muitas pessoas que se aproveitam da nobreza das pessoas que estão aí. Da situação, né? Muita gente que se aproveita a situação da gente aí. Que a gente tá fragilizado e tal. E joga a isca. E a gente naquela inocência, boca. Lá ele. A música do Manoel Bob. No bom sentido, galera. A gente acaba caindo essas arapucas aí, né? Então, assim. Ela tentou cursos aí. Igual eu falei com ela. Os caras... Nem vou citar, mano. Mas é pior que nós, cara. Até eu acho que dou curso melhor que as pessoas. Eu não fico enchendo linguiça, hein? Eu acho que eu sou melhor que essas pessoas. Enfim. Ela fazendo um corre de fudida aí, galera. Aí você vê aí, amigo, vem tirando a onda com a cara dela aí. Fica bababá. Pessoas aí que ficam se passando de... Ah, eu me importo com você. Que não sei o que eu torço por você. Torce o escambau. Que muitas das vezes quem tá do seu lado assim. Ou finge que tá. É o seguinte. Torce pra você crescer. Mas não mais que ela. Entendeu? Ela sempre que tá na sua frente. E às vezes torce da boca pra fora. Entendeu? Só pra fazer média com você. Não tem uma atitude digna. De uma pessoa que realmente torce uma pela outra. Eu destaco aqui, ó. Eu sempre falo pra ela sobre o meu amigo Léo. Né? Sobre os meninos aí. Zé Maria. E Biel. Assim, ó. Então, assim. Aquela coisa, cara. A gente ajuda um ao outro. Não por interesse. Não porque a gente... É... Aí tem que me ajudar depois. Não. É tudo natural, cara. Porque a gente sabe que a gente fazendo o bem. Deus não desampara a gente, não. Então pode usar essa pessoa. Pode usar qualquer outra pessoa pra nos ajudar. Entendeu? Então, assim. Eu vejo que ela é muito sozinha, praticamente. Assim. Quando ela precisa... Agora que ela tá na merda. Com perdão na palavra. Vou falar francamente com vocês. Aí, ninguém apoia. Não tem ninguém. Ela perdeu o valor. Então, assim. Eu tô contando a ajuda de vocês aí. Eu sei que vocês gostam de ver alegria. Gostam de ver cidades aí, diferente. E eu fazendo meus vídeos avacados por aí. Mas, infelizmente, não tem. Eu não vou parar meu canal. Porque eu não tô... Não tô podendo rodar. Então, eu tô trazendo os bastidores da nossa vida aí. Entendeu? E aí, eu tô falando pra vocês aí, ó. Falando um pouco da Simone. Eu não... Entendeu? Eu tô evitando falar muita coisa. Por quê? Eu tô fazendo esse vídeo aqui escondido. Então, é... Eu vou... Evitar aprofundar muito. Eu tô pegando por cima aqui. Mas, é isso, galera. Eu tô cansado, sabe? Porque eu não tenho... Eu tô de pés e mãos atadas. Então, eu não posso fazer nada por ela, cara. Então, aliás. Assim, questão financeira não. Mas, ela sabe que na questão braçal, Enquanto eu tiver força pra fazer alguma coisa por ela, eu faço. Mas, eu tô meio irritado. Eu tô sem paciência. Entendeu? Eu tô com meus B.O. pra resolver. Eu não posso atendê-la. Atendê-la, né? Mas, muitas das vezes, eu deixo de fazer o meu. Pra fazer o corre dela. Porque é isso aí. Nós é fechamento mesmo. E quem me conhece, sabe aí. Gosto de ter essas pessoas. Sabe que comigo não tem tempo ruim, não. Se eu for pra me fortalecer, eu tô fortalecendo. Se não for pra ajudar também, eu não atrapalho. Entendeu? Aí, eu tô aqui, ó. Apelando, né? Já vi várias pessoas pedindo. Também, por que que eu não posso, né? Vim aqui diante de vocês e pedir, na moral, aí uma ajuda, né? Pra vocês. Tá lá fortalecendo ela. Principalmente com nossas amigas aí, ó. Incentivar ela pra ver se ela perde a vergonha. E usa a internet aí, o YouTube. Enfim, o que que eu faço pra tentar ajudar o trabalho dela. Entendeu, galera? E é isso, né? Eu já incentivei ela várias vezes, assim, pra fazer isso. Pra tentar. Logicamente, tem muita gente negativa aí também, que vai descer o pacete na gente. Mas a gente não pode desanimar, não. E eu tô falando aí essa mensagem diretamente pras pessoas de bom coração e que queiram colaborar com a gente aí. E igual eu falo, eu sempre passo adiante. Eu passo adiante. Eu não tô falando a boca pra fora, né? Pra fazer média, não. Porque eu não sou político, não. Mas, assim, eu sou uma pessoa que me cobra muito. Então, se eu tenho algo de bom, eu gosto de passar aquilo pra frente. E eu acho assim que, já que eu não tenho, não tenho recurso, não tenho muito o que fazer, eu posso correr atrás por ela, entendeu? E tô aqui, pedindo aí. Eu vou deixar os links, vou deixar em aberto tudo aí. E contando com a ajuda das amigas aí. Eu vou me empoderar, Simone aí, ó. As mulheres tomaram muita frente aí depois de um certo tempo, né? Na sociedade aí. Elas adquiriram muitos direitos e tal. E hoje em dia, praticamente, assim, tem muito o que melhorar ainda, né? Mas já tá bom demais, né, galera? Se for olhar a minha mãe, a época da minha avó, a minha bisavó, era complicado, né? Mas tem muito o que melhorar pras mulheres. Aliás, pra todos os mães, né? Porque a gente que é de classe baixa, baixíssima, pobre mesmo, pra realidade, as coisas sempre é mais difícil pra nós, independente do sexo e da cor, né? Mas se for, se a gente for mais escurinho, vocês sabem que dificulta mais ainda, né? Que ainda há muito preconceito racial, etc. e tal. Eu não vou entrar em detalhes, não, mas vocês sabem. Vocês não são bolos e sabem, né? Não vão fantasiar as coisas, não. Então é isso. Tô aí convocando as amigas aí pra nós enquadrar a Simone aí. E pra ela crescer e pra ela desenvolver como pessoa também. E eu também quero crescer junto com ela, entendeu? Independente se hoje, hoje, tipo assim, ela chegar aí, eu chegar na minha avalação, Simone, não existe mais nada entre nós dois. Ah, como se diz? Só o que a gente viveu? Ótimo. Porque eu tenho boas recordações dela. Tenho boa referência dela, entendeu? E eu tenho admiração por ela. Então, independentemente se acaba por aqui a minha caminhada com ela, a admiração vai prosseguir. E eu quero que ela continue crescendo. Comigo ou sem migo. Porque ela merece, entendeu, galera? Então é isso. O vídeo de hoje foi mais... Desabafo aí, esse videozinho rápido aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se quiser assistir outros vídeos também, é só acessar o meu canal aí e fica à vontade. É a parte 2 aqui desse vídeo, edição também. É só clicar aqui, ó. Ou pesquisar aí. Tá muito estradeiro. Beleza? Tamo junto. Valeu, galera! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma